Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bernardo Sousa, no Rally Castelo Branco. A sessão de autógrafos vai ser já amanhã, em Termachê Castelo Branco. Bruna Gomes e Ana, na Casa Nova, recebem presente especial e experimentam, claro está. Ganhei aqui uma caixa de cremes que eu nunca vi. Tu experimentou o que? Ana de framboesa, né? Sim. Olha, chocolate, banana dos Açores, laranja, maracujá. Esse é? É brando. Ah, está aqui, não estava conseguindo ler. Esse aqui é a avelã. Mas é a mora. A mora, mirtilo e vinho do porto. Ai, vamos abrir qual? Ai, vamos abrir banana dos Açores. Ah, não, é ananás dos Açores. Olha a gente pensando na banana. Olha, e o Ana vai comer uma torrada. Eu vou ligar. Será que é assim, Ana? É, mas depois vou dar com uma taguinha. Oh, Ana. Tu vai comer metade framboesa, metade chocolate? Sim. Vamos ver se é bom. O cheiro de chocolate, Ana. Esse que a minha escolha foi ananás dos Açores. Deixa eu ver se é um momento aí. Bom! Bom! Confesso que não conhecia estes cremos, mas parecem deliciosos. E vocês? Qual foi o sabor que mais gostaram? Comentem, por favor. Não deixem um like, sigam o canal, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!